Olá meus amigos do canal Coisa de Roça, eu sou Alex Brito, como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui diretamente da barragem de Porcos no Ceará. Essa barragem fica no município de Brejo Santo e é uma represa muito linda, vamos acompanhar aqui com imagens aéreas. Mas antes meus amigos, se inscreva no canal, deixe aquele like e compartilhe os nossos vídeos. Também não se esqueçam de ativar o sininho para que toda vez que o canal Coisa de Roça postar algum vídeo, vocês sejam notificados pelo Youtube. Também daqui a pouquinho, depois das imagens aéreas, mostrarei as réguas dessa barragem. Receber as águas da transposição do Rio São Francisco a partir de Jati, no caminho do Rio Grande do Norte e Paraíba. Depois de Jati tem a barragem de Atalho e logo em seguida essa represa que vocês estão vendo. Ela tem capacidade máxima para um pouco mais de 108 milhões de metros cúbicos. O interessante é que a barragem de Porcos e a barragem de Atalho, ela tem praticamente a mesma capacidade de armazenamento. Nós percebemos aí que a sua represa, a sua parede é em arco, muito bonita mesmo, uma represa linda. E agora mostrando para vocês as imagens da régua desta mesma represa. Ela já tem bastante água como podemos observar e são águas da chuva que tem acumulado aqui ao longo dos anos. E logo depois da represa de Porcos, a represa de Cana Brava, depois de Cipó, Boi 1, Boi 2, que são todas bem próximas e serão beneficiadas pelas águas da integração do Rio São Francisco. Estamos chegando aqui às margens da barragem. O sol atrapalhou um pouquinho, não dá para enxergar nitidamente os números, mas essa é a régua de número 15, a água está próximo dela. A régua ali de número 16 está quase toda coberta, faltando ali uns 10 centímetros. Muito obrigado pela companhia, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!